E aí pessoal do Amantes Caça e Pesca, vou mostrar duas técnicas que eu uso pra deixar a linha armada Olha aqui, amarrei no galho a linha Lá tá a boia, ó Tá lá armada Essa aqui ela vai correr pra todo o poço Se o peixe pegar, eu armei com lambaria, ela tem a chance de correr pra todo o poço Tem o risco também de ela ir na galhada e enroscar Agora esse outro jeito que eu fiz Ela funciona em uma espécie de vara de pesca O que que acontece? Eu passei por cima da furquilha, essa linha aqui, ó E ela caiu no fundo lá, ficou simplesmente folgada O que que acontece? O peixe vai puxar lá, ó Ele vai puxar, só que ela não vai sair da furquilha E ela estando presa aqui, amarrada O peixe vai puxar lá, a vara vai tensionar, vai tensionar Ele vai ficar só fazendo o circo Ele não vai ter condição de assim Entrar pro barranco e nem procurar alguma outra galhada É isso aí, é uma dica De pesca, de espera aí, ó Amantes Caça e Pesca, o pessoal Pra pesca de traíra, jundiá O peixe que for aí, ó Um porte bom aí, bota um anzol grande Um encastuado, um empate bom E uma linha que aguente pro chão Porque às vezes, o peixe sendo grande Ele pode puxar valendo e arrebentar tua linha Então não esqueça isso aí, ó Tomar cuidado também com a espessura da linha É isso aí, olha só que poço bonito, pessoal Um poço deve dar uns 30 metros de comprimento Por uns 7, 8 de largura Mas um poço bom E sempre pra confirmar aqui, ó Amantes Caça e Pesca Deixando mais um abraço e mais uma dica de pesca pro pessoal aí Amantes Caça e Pesca